Para conversar com ela, né, que fez o gol, né, peraí, deixa eu conversar aqui com a Gracie, Gracie, parabéns, tentou no primeiro tempo, não conseguiu fazer o gol de falta. Eu já, a gente vem acompanhando vocês, Gracie, desde o início da competição, e sempre vendo você batendo faltas, alguns gols saíram, lances perigosos, cobrança de escanteio, mas o segundo tempo foi reservado, para você bater aquela falta e fazer o golaço, o gol que deu a vitória ao Fortaleza, não deu título ainda, mas que dá vantagem ao Fortaleza para o segundo jogo. Eu tenho muito a agradecer, nem só a mim, né, e sim a Deus, primeiramente a Deus, e, segundamente, ao Igor, que me dá muita oportunidade e confiança para mim estar trabalhando, batalhando sempre, e agradecer às minhas parceiras, né, por estar confiando em mim sempre dentro do campo. E é isso, não tenho nada a falar mesmo sobre o jogo, só agradecer e comemorar a vitória, que ainda não tem nada a ganhar. Legal também que você pega e chama o jogo direto, É aquele, é o chamado, o cara que quer jogar, a menina que quer jogar, está duvida para fazer o seu gol, fica todo tempo chamando o jogo, né? E é isso, né, tem que ganhar, até porque foi uma dor esquisita ano passado, eu não joguei, mas estava lesionada, acompanhando o time de fora, só que foi uma dor inesquecível, né, que, tipo, todas, batalhando todos os dias, de manhã, à tarde, e nada é fácil, né, para quem quer batalhar esses sonhos aí, que está longe da família, e é isso. Você é de onde? Você é de onde? Da Bahia. Salvador mesmo? Jacobina. Um abraço para você, Igreja, parabéns pelo gol, vai lá, comemorar com a sua equipe aí, vencedor.